Música Boa noite, terça-feira, 7 de janeiro, está começando o ESB Notícias 2ª edição. As informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. A situação das barragens que abastecem Vitória da Conquista após as chuvas do fim do ano. Com uma média de 12 casos registrados por mês, Caave oferece tratamento para soropositivos. E ainda começou a maratona da compra do material escolar. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias 2ª edição. Um abrigo de ônibus desabou no início da tarde de hoje por volta do meio-dia em Vitória da Conquista. O abrigo, localizado em frente à ABB, acabou ocupando uma parte da pista durante a tarde. Não houve feridos. A Prefeitura informou que agentes de trânsito isolaram a área para promover mais segurança para quem passava pelo local e que estava providenciando a retirada da estrutura, que vai ser substituída por uma mais moderna, que faz parte do novo sistema de transporte coletivo da cidade. Informou ainda que vai inspecionar outros abrigos da cidade para verificar se há necessidade de substituição. As fortes chuvas que atingiram a região no fim de dezembro não chegaram ao local das barragens de Água Fria 1 e 2, que abastecem Vitória da Conquista. Com a situação atual, é preciso continuar a economia para manter o nível das barragens. 70%. Esse é o nível das barragens Água Fria 1 e Água Fria 2, que abastecem Vitória da Conquista. Com as chuvas do último mês, esperava-se outro cenário. Mas parece que a água não deu muito às caras por aqui. A chuva que ocorreu aí no sertão de Conquista, Plá de Anagé, Brumada, ela não ocorreu para cá não. Onde não chovia há anos, choveu bem esse ano e aqui que é normal chover, do dia 20 de dezembro para cá a gente não teve nem 50 milímetros de chuva. A chuva aqui foi bem menor que a de lá. Então o arrecadou de água aqui foi muito pouco? É o que está chovendo aqui, está dando para manter o nível do lago. Você vê que tem mais de um mês que a gente está mantendo o nível dele aqui. Então a chuva só para manter o nível. Mesmo com o nível estável, a Embasa orienta todos a continuarem economizando. Toda essa preocupação é para que não aconteça aquele mesmo cenário de torneira sem água do ano passado. Tanto faz ela estar cheia ou assim, a economia de água na cidade é essencial. Tanto agora quando a gente está com uma fase ruim, que está precisando de água na barragem, quando meio que vem a chover e que tem água de sobra aqui, a economia na cidade é sempre importante. Com a pouca chuva na região das barragens, a solução esperada para acabar de vez com o racionamento na terceira maior cidade do estado é o processo de captação de água do rio Catolé. Em fase de testes, todo o processo pode estar ativo em até 30 dias. A obra está pronta, a parte de adutora, a parte civil, o equipamento está tudo montado, a parte já tem a energia ligada. Então é só o teste final mesmo. Testar as bombas, está tudo ok, ligar, ver se a tabulação não tem nenhum vazamento. Durante a montagem pode ocorrer algum erro de montagem e dar vazamento, mas são testes finais sem que não passe mais de um mês isso não. Então esse período desse mês aqui deve estar inaugurando a obra já. A previsão do tempo indica chuva para a vitória da conquista amanhã e temperaturas variando entre os 16 e os 30 graus. Acompanhe agora como fica o tempo em outras cidades da região. Sol entre nuvens e pancadas de chuva em Boa Nova, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Quarta-feira de pancadas de chuva em Encruzilhada, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Os termômetros oscilam entre os 19 e os 26 graus em Itaquara. Tempo nublado e chuva a qualquer hora. Em Manuel Vitorino, sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. A seguir, com uma média de 12 casos registrados por mês, a AVE oferece tratamento para soropositivos. 6 e 37, até já. Música 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 Música